Em um ano, mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais foram investidos no combate à seca no Nordeste e também no semiárido de Minas Gerais e do Espírito Santo. Esses recursos fazem parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e são destinados a produtores prejudicados pela estiagem. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, por semana os agricultores tomam emprestado cerca de 22 milhões de reais.